Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra do Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. Muito obrigado pela sua presença, esperamos que vocês gostem do tema que vamos abordar hoje. Hoje vamos abordar um tema muito interessante que gera muita discussão, que gera muitas dúvidas e com algumas perguntas talvez nós consigamos trazer para vocês algumas respostas que possam te ajudar em uma nova visão, porque o nome do nosso tema da nossa palestra de hoje é Morte, uma nova visão. Na palestra de hoje temos a presença de Sidney Fernandes, Morte, uma nova visão. Vamos elaborar para o Sidney algumas perguntas relacionadas à morte. Olá Sidney, seja bem-vindo a mais uma palestra. Que a paz de Jesus e seja conosco mais uma vez. Sidney, o nosso tema de hoje é um tema muito interessante e por muitos, muitos, eu acredito que desde o começo dos tempos isso gera dúvida nas pessoas, principalmente nós que estamos encarnados, de que, do que acontece com a morte, se a morte é um final, se a morte é um início. O tema principal do nosso, da nossa palestra de hoje, como eu já disse, é Morte, uma nova visão. Todos temos, Sidney, uma hora certa para morrer? Realmente, desde que o homem sentiu-se vivo e passou a ter razão, ele passou a ter dúvidas também, principalmente a respeito da morte. Muitos assumiram a posição materialista de que tudo se acaba com a morte. Com o passar do tempo, a própria razão foi mostrando ao homem que todos temos uma finalidade de vida. Todos temos uma razão para estar aqui na Terra. E depois, com uma certa observação, foi-se percebendo que há vários tipos de morte. Pessoas que morrem em determinada data, outras duram mais. Algumas nascem com dores, com problemas e têm mortes difíceis. Outras têm mortes suaves. A partir do momento em que nós acreditamos num Deus criador justo e misericordioso, somos obrigados a entender que tudo o que acontece em nossas vidas tem uma finalidade. A vida e o tipo de morte que temos, tudo obedece aos reflexos dos nossos merecimentos. São efeitos das causas que nós provocamos. A sua pergunta é esta. Todos temos uma hora certa para morrer? Sim e não. No livro Missionários da Luz, André Luiz nos mostra detalhadamente o planejamento de uma vida. E em dado momento, ele ouve o mentor dizendo para um homem que está reencarnando. Não volte aqui antes dos 70. Uma alegoria ao tempo que o brasileiro vivia a época da edição desse livro. E um pouco mais adiante, André comenta o que é ser completista. Um termo utilizado pelo mentor espiritual. Então, ele dá uma explicação bastante longa, que eu vou tentar resumir. É que quando nós saímos lá da espiritualidade, nós temos apenas uma metáfora. Não é bem isso, mas só para que possamos entender. É como se tivéssemos uma carga de combustível para viver. Então, a princípio, vamos ter condições para viver até os 80 anos, por exemplo. E daí? Essa data rigorosa? Eu vou morrer somente nesta data? E aí é que entra a nossa interpretação em torno da hora certa para morrer. A princípio, sim. Nós temos uma quantidade, vamos dizer assim, de combustível, que vamos chamar de fluido vital, que nos permite viver um determinado tempo. Então, quer dizer que eu posso fazer o que quiser na minha vida e eu só vou morrer nessa data? Não, não é assim. Não há um exercício de futurologia que indique um momento certo, uma data certa. Embora algumas pessoas brinquem aqui na Terra que ninguém morre na véspera e que se há uma coisa certa na vida, é a data da morte. A princípio, sim. Mas se você utiliza um veículo de uma forma inadequada, um carro que teria um combustível para rodar 300 quilômetros, se você não se utilizar bem dele, acelerar demais, brecar demais, ou como antes se fazia, você abria o gicle do carburador para que ele puxasse mais, mas, em compensação, ele gastava mais combustível. Assim também na vida do homem. Se o homem é prudente, se ele toma cuidado com a sua alimentação, e não apenas a alimentação propriamente dita, aquilo que vem de fora para dentro, mas o que vem de dentro para fora, se o homem está acostumado a vociferar, a falar mal da vida alheia, a guardar ódio, ressentimento, instintos de vingança, isso consome terrivelmente o nosso fluido vital e abrevia a nossa vida. Um jovem que vai para a estrada, embriagado, e morre, as pessoas lamentam dizendo, ah, coitadinho, chegou a sua hora. Não, não havia chegado a hora dele. Ele morreu antes da hora. Ele foi imprudente. Estava alcoolizado, correndo demais com o veículo, matou-se e pode, inclusive, ferir ou matar companheiros seus de viagem ou até de outros veículos. Vai assumir um compromisso, tanto em relação à abreviação da sua vida, como de outras pessoas. Aí você já deve estar até pensando em me perguntar em seguida, e o contrário acontece? Eu tenho um combustível para 80 anos? Ou 70 anos? Ou tenho que passar por uma doença grave aos 50 anos de idade? Nós temos em Richard Simonetti um perfeito exemplo. Richard, desde que nasceu, teve problemas de vista. Depois teve problemas cardíacos. Depois teve um câncer no intestino. Depois voltou a ter problemas cardíacos. Depois teve um problema cerebral. Richard era para ter desencarnado há muito tempo. Uma ocasião, assim, desabafando, eu perguntei para ele, Richard, será que não vamos conseguir uma moratória para você? Isto é, esticar um pouco mais o tempo de vida dele para que ele continuasse escrevendo livros, fazendo palestras, liderando o nosso trabalho com o Certo Espírita Amor e Caridade de Bauru? Ele me respondeu, Sidney, a moratória a que você se refere já me foi concedida há 20 anos. Então, no momento que ele deveria, ou estaria previsto para o seu desencarne, Richard estava em plena atividade, ajudando pessoas, consolando, escrevendo, utilizando o tempo dele da melhor maneira possível, desenvolvendo atividades extraordinárias no Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, fazendo palestras fora de Bauru, no exterior. A espiritualidade segurou e deu-lhe um tempo a mais de vida. Então, Theo respondeu a sua vida, temos uma hora certa para morrer? A princípio, sim, mas podemos antecipá-la ou podemos prorrogá-la. Morte, uma nova visão. Quando eu era garoto, tinha um medo terrível de morrer. Costumava acordar à noite chorando e tendo acessos. Minha mãe e meu pai corriam para o quarto para saber o que havia acontecido. Hoje, já não tenho mais medo de morrer. É que eu sei para onde vou quando deixar isto aqui, porque já estive lá antes. Relatos como este, retirado do livro Vida Depois da Vida, do Dr. Raymond Moody Jr., começam a aparecer cada vez mais, oriundos de pessoas que passaram pela morte clínica e voltaram contando experiências extraordinárias que vivenciaram. Suas vidas jamais voltaram a ser como antes. As religiões são unânimes ao afirmar que sobrevivemos à morte, sejamos de crença judaica, islâmica, budista, hinduísta, católica, espírita, evangélica ou qualquer outra. Minha mãe sempre dizia, seguindo o que aprendeu com os antigos, quem morre não volta para contar a história. Ela estava enganada? Essa expressão vem sendo contestada sistematicamente por muitos autores que, mesmo sem se conhecerem, vem chegando às mesmas conclusões por caminhos diferentes. E não estamos falando, pelo menos por enquanto, de manifestações mediúnicas dos mortos exaustivamente estudadas pelo Espiritismo. O médico americano Dr. Moody desenvolveu uma pesquisa séria e impressionante do fenômeno da sobrevivência à morte física. Ele conduziu um estudo envolvendo mais de uma centena de indivíduos que experimentaram a morte clínica e reviveram. Seus relatos, muito semelhantes em detalhes, fornecem uma prova incontestável da sobrevivência à morte física. Há semelhanças entre as revelações do Dr. Moody e outras fontes de conhecimento? Os relatos do Dr. Moody compuseram uma espécie de modelo, um composto de elementos comuns encontrados em muitas histórias dos seus entrevistados. Esse modelo contém todas as fases da morte que colheu de pacientes que morreram, mas voltaram. O mais importante das conclusões do Dr. Moody é que as fases da morte por ele reveladas são muito parecidas com os escritos de pensadores antigos. Constata-se concordância com a sabedoria dos antigos tibetanos, das revelações das epístolas de Paulo de Tarso, com os conhecimentos de Platão, com as revelações de Swedenborg e, naturalmente, com a ciência espírita. O que é esse modelo? Segundo o Dr. Moody, cada experiência de morte é única. Não há duas exatamente iguais. Embora guardem similaridades entre si. Vamos trazer agora um resumo de seus relatos, com os elementos que mais aparecem em suas narrativas. Um homem está morrendo e, quando chega ao ponto de maior aflição física, ouve seu médico declará-lo morto. Sente-se movendo através de um túnel longo e escuro. Ouve ruídos estranhos, parecidos com zumbidos ou campainhas. Vê o seu corpo físico lá embaixo, à distância, e tem plena consciência de que está fora do seu corpo. Assiste aos esforços médicos, tentando trazê-lo de volta à vida. Observe, em seguida, que ainda tem um corpo, mas de natureza e capacidade diferentes do seu corpo físico. Outros vêm ao seu encontro e o ajudam. Vê, de relance, espíritos e parentes e amigos que já morreram. E, de repente, aparece diante dele um caloroso espírito de uma espécie que nunca encontrou antes. Um espírito de luz. Esse ser pede-lhe, sem usar palavras, que reexamine sua vida. E o ajuda, mostrando uma recapitulação panorâmica e instantânea dos principais acontecimentos de sua vida. Como se fosse rápida troca de slides em vertiginosa projeção. Em algum ponto, encontra-se perto de uma espécie de barreira ou fronteira, representando, aparentemente, o limite entre a vida terrena e a vida seguinte. No entanto, descobre que precisa voltar para a Terra e que o momento da sua morte ainda não chegou. Em nenhum dos registros do Dr. Moody, ele encontrou descrições do céu mitológico ou do inferno de chamas e demônios confortados. É uma compilação dos ensinamentos que os sábios do Tibete passavam de boca em boca que foi finalmente escrito. Tem a descrição dos vários estágios pelos quais passa a alma depois da morte física. As etapas descritas pelos tibetanos em seu velho manuscrito são muito parecidas às colhidas e compiladas pelo Dr. Moody. No livro tibetano dos mortos, encontramos várias etapas daquelas mesmas anotadas pelo Dr. Moody nas conversas com seus pacientes. Como, por exemplo, o indivíduo percebe que a sua alma está separada do seu corpo físico, tem visão de parentes e amigos, mantém a sua individualidade e percebe que agora tem um corpo brilhante com capacidade de volitação. Encontra-se com os seres iluminados e pode recapitular toda a sua existência e recebe o aconselhamento do amor e da compaixão. Voltei. Vamos encontrar na obra de irmão Jacob, Voltei, relatos muito semelhantes aos registrados pelo Dr. Moody. Jacob, por exemplo, descreve um nevoeiro por que passou enquanto recebe a pazes do seu mentor Andrade um túnel escuro. A sua consciência passou a examinar acertos e desacertos da vida, buscando justificativas para atenuar as faltas cometidas durante a sua vida. Corpo à distância. Jacob sentia dois corações batendo, o seu físico e o do seu corpo perispiritual. A visão alterava-se. A consciência relembrava acertos e desacertos da sua vida. De repente, Jacob viu-se à frente de tudo o que idealizou e realizou na vida. As ideias mais insignificantes e os mínimos atos desfilaram numa velocidade vertiginosa. Tentou orar, mas não teve coordenação mental. Chorou quando viu o vulto da filha Marta aconselhando-o a descansar. Na obra do Dr. Moody, essa fase é descrita com imagens, porquanto falta a palavra mais adequada. O paciente diz, as imagens passaram como se fosse uma rápida troca de slides. A vida foi projetada em imagens, recordações, sons, em grande velocidade. Enquanto que Dr. Moody fala numa visão de relance de espíritos de parentes e amigos, Jacob descreve claramente o encontro que teve com a sua filha Marta, que o auxilia no desembaraço de seus laços materiais. Dr. Moody fala num corpo semelhante ao corpo físico, que tem maior liberdade de locomoção. Jacob viu-se em duplicata, com um fio prateado, ligando seu antigo corpo físico a uma imagem prateada, que nós, espíritas, chamamos de perispírito, que, aliás, é conhecido há milênios por muitas civilizações que falam do corpo espiritual com outros nomes. Paulo, o apóstolo, o chamava de corpo celeste. Nas descrições de vários autores, o moribundo reconhece as pessoas que estão à volta do seu corpo morto, preparando-se para o velório. Jacob é mais específico e analisa as dificuldades de um morto que não se preparou adequadamente para a morte, bem como o despreparo dos presentes que não guardam o devido respeito e acatamento nesse momento de transição no velório. Nem sempre é possível libertar encarnados rapidamente. Depende da vida mental e dos ideais ligados à vida terrestre. No filme Além da Morte, dirigido por Niels Arden Oplev, estudantes de medicina começam a provocar as suas próprias mortes, passando pela experiência de ter um coração parado e depois revivido por seus colegas. As visões por que passam são muito semelhantes às descritas por irmão Jacob em seu livro Voltei, Quando ele se encontra com entidades sofredoras, Jacob viu que o número de encarnados acompanhados por espíritos benignos ou sinais luminosos era bem menor do que os acompanhados de entidades inferiores. Notou que é possível identificar o vício de cada um após um breve exame. Essas pessoas vagam assim sem rumo até o dia em que resolvem modificar-se para o bem. desencarnados não podem ser responsabilizados por nossos vícios. Nós os atraímos. O médico americano Raymond Moon Jr. desenvolveu uma pesquisa séria e impressionante do fenômeno da sobrevivência à morte física com um estudo que envolveu mais de uma centena de indivíduos que passaram pela experiência de quase-morte. irmão Jacob através da psicografia de Chico Xavier descreveu a sua morte como verdadeiro repórter alertando-nos para as fases do desencarno e ao mesmo tempo alertando-nos quanto ao preparo e à conduta que devemos ter enquanto estamos encarnados. Eben Alexander é um neurocirurgião professor de Harvard que descreveu sua própria experiência de quase-morte. Homem realizado, famoso e de grande consideração no meio científico americano, não teria qualquer motivo para inventar uma história fantástica se ela não fosse real. Escreveu o livro Uma Prova do Céu. Ele ficou em coma e voltou revelando que esteve no paraíso pois passou uma semana lá. Como surge o medo da morte? Embora algumas pessoas já nasçam com traumas oriundos de experiências anteriores em que podem ter tido grande sofrimento no momento da morte, a maioria das pessoas temem a morte simplesmente porque desconhecem o processo. O homem tem medo do desconhecido. Um homem transitava por estrada deserta a altas horas. Noite escura, sem luar, estrelas apagadas, seguia apreensivo. Por ali ocorriam, não raramente, assaltos. Percebeu que alguém o acompanhava. Olá, quem vem aí? Perguntou assustado. Não obteve resposta. Apressou-se no que foi imitado pelo perseguidor. Correu. O desconhecido também correu. Apavorado, em desabalada carreira, tão rápido quanto as suas pernas permitiam, coração a galopar no peito, pulmões em brasa. De repente, passou diante de um bico de luz. Sabe, desses que existem nas entradas das fazendas e orientam os tratores e caminhões pela madrugada. olhou para trás e, como por encanto, o medo desvaneceu-se. Seu perseguidor era apenas um velho burro, acostumado a acompanhar andarilhos. A história assemelha-se ao que ocorre com a morte. A imortalidade é algo intuitivo na criatura humana. No entanto, muitos têm medo porque desconhecem inteiramente o processo e o que os espera lá na espiritualidade. As religiões que deveriam preparar os fiéis para a vida além túmulo, conscientizando-os da sobrevivência e descerrando a cortina que separa os dois mundos, pouco fazem nesse sentido, porquanto limitam-se a incursões pelo terreno da fantasia. Com isso, por melhores condições sociais e intelectuais ou financeiras de que desfrute o indivíduo, ele poderá chegar ao outro lado da vida como verdadeiro indigente sem saber onde está e o que fazer. Não nos preparamos devidamente para uma viagem ao exterior, passaporte, dinheiro, hospedagem, idioma, malas e para a grande viagem que faremos, achamos que só devemos nos preocupar mais tarde. E às vezes esse mais tarde chega inesperadamente, de uma hora para a outra. Segundo Richard Simonetti, o Espiritismo é o bico de luz que ilumina os caminhos misteriosos do retorno, afugentando temores irracionais e constrangimentos perturbadores. Com a doutrina espírita, podemos encarar a morte com serenidade, preparando-nos para enfrentá-la. Isso é muito importante, fundamental mesmo, já que se trata da única certeza da existência humana. Todos morreremos um dia. Morrer é ruim? Vamos ouvir a fala de Alexandre Caldini. Morte. Primeira coisa a falar da morte é o seguinte, todos nós vamos morrer. Óbvio isso? Sabe que não é tão óbvio? As pessoas esquecem, fazem conta que não vai morrer. Está tudo bem, está tudo ótimo, não quero pensar na morte. Por que mesmo? Ah, porque é uma coisa complicada, eu não quero ir embora daqui. Por que mesmo? Ah, porque é ruim morrer. Por que mesmo? Quem disse que morrer é ruim? É bom discutir o assunto da morte? Primeiro assim, você querendo ou não, gostando ou não, você vai morrer. Como já morreu uma série de vezes, como vai renascer uma série de vezes. Então compreender isso como um fato da vida já é mais de meio caminho andado. Tirar um pouco do peso da morte, tirar um pouco dessa coisa fantástica que é a morte que eu não quero discutir e vai longe. Discutir a morte é fundamental. Se a gente quer compreender a morte, se a gente quer morrer bem, se a gente quer lidar bem com a morte nossa e dos demais, é bom discutir o assunto. Sidney, todos temos a tradição, conhecemos, pelo menos nós aqui mais para o lado do ocidente, a tradição de sepultar os desencarnados, sepultar as pessoas mortas. Mas essa tradição vem com os gregos de mil anos antes de Cristo, os romanos já usavam há 750 anos antes de Cristo, que é a cremação, Sidney. É aconselhável a cremação? É o futuro da humanidade. é uma medida higiênica. Hoje, na China, imagine você um país com mais de um bilhão de habitantes, não haveria cemitério, não haveria covas e o espaço que ocuparia seria muito grande. Então, lá, a cremação é obrigatória. E consta para mim que até o culto às cinzas também é coibido para não se fazer cerimônias em torno das cinzas do desencarnado. Qual a posição da doutrina espírita? No livro O Consolador de Emmanuel, na questão 151, indaga-se se o desencarnado sofre com a cremação dos elementos cadavéricos. Então, através de Chico, Emmanuel esclarece que se deve aguardar um certo tempo. E ele fala num tempo mais ou menos de 72 horas. Richard Simonetti, quando escreveu o livro Quem Temer da Morte, para escrever um determinado capítulo, ele foi ao cemitério da Vila Alpina, no crematório da Vila Alpina em São Paulo, e conseguiu informações preciosas. Então, por exemplo, o corpo será mantido em câmara frigorífica para evitar a rápida decomposição pelo tempo que os familiares acharem interessante, importante. Então, aquelas 72 horas recomendadas por Emmanuel são obedecidas e há alguns casos casos em que a família mantém o cadáver em câmara frigorífica até por 30 dias. Richard costumava brincar dizendo que a diária lá é bem baratinha porque não tem alimentação, né? Então, permanece o tempo que for necessário para depois então fazer a cremação. Richard, de vez em quando, tinha algumas perguntas a respeito do assunto se a pessoa sofre com a cremação. Ele sempre repetia que não importa o tipo de morte que venhamos a ter e sim o tipo de vida que tivemos e haverá casos aí. Richard respondia também essa pergunta em que o indivíduo não está totalmente desligado ainda e ele é cremado. Ele brincava dizendo que o espírito ia achar que estaria no inferno e voltou pelas chamas, mas era uma brincadeira dele. A verdade, Théo, é que todo o processo da morte tem que ser antecedido da nossa parte com a preparação. Todos nós temos que viver a cada dia como se fosse o último, entendendo que eu posso desencarnar essa noite, amanhã, daqui um dia, cinco dias. Eu, com a minha idade, estou agora com 72 anos, sei que o tempo que me resta na Terra não é muito. Eu espero que Deus me dê ainda mais uns oito ou dez anos para eu continuar escrevendo, mas ao mesmo tempo vou entender se chegar a minha hora. Eu vou tentar fazer todo o possível para me comportar bem, para não guardar no coração qualquer tipo de mágoa. Preciso continuar respeitando o meu organismo, tanto com relação àquilo que vem de fora para dentro, alimentação, evitando o cigarro, a droga, o excesso de comida, o excesso de medicamento, como aquilo que vem de dentro de mim para fora. Evitar o ódio, o ressentimento, a raiva e procurar de toda forma possível aproveitar o tempo esse precioso patrimônio que Deus nos dá que é a vida. Usar a vida adequadamente de forma a que sejamos úteis para a sociedade, úteis aos nossos familiares, que possamos contribuir de alguma forma para que as pessoas sofram menos, desapegando-nos do corpo, respeitando-o, mas desapegando-o do corpo e das coisas materiais. Minha mãe costumava dizer que caixão não tem gaveta, então não vai dar para levar cartão de crédito, as minhas propriedades, o meu carro novo, nada disso, tudo vai ficar aqui. Eu vim de lá peladinho e volto peladinho. Isso tudo diz respeito ao preparo para a morte. O professor Herculano Pires escreveu um livro chamado Educação para a morte. Eu acho que nós todos temos que treinar para saber, para lembrar, lembrando que quando chegar o nosso momento, nós devemos estar devidamente preparados, tanto fisicamente como espiritualmente, para partir para a nova vida. Porque, afinal de contas, embora eu tenha respondido para você lá no comecinho do questionário que nós não temos um momento certo para a morte, um momento exato, mas uma coisa é certa, todos nós vamos morrer. É bom discutir a morte? Achamos mórbido ficar pensando na morte? Evitar o assunto é a melhor maneira de jogarmos a sujeira para embaixo do tapete e criar um medo que atormenta e apavora. Na verdade, era exatamente isso o que Santo Agostinho o recomendava. Venerado e respeitado por luteranos, anglicanos, católicos, evangélicos e espírita, Santo Agostinho nos recomendava. Fazei o que eu fazia. Antes do repouso noturno, perguntava para mim mesmo, há alguma coisa que eu tenha feito no dia de hoje da qual eu tenha que me envergonhar? Ouçamos mais uma vez Alexandre Caldini falando sobre o apego. Como lidar com a morte? Primeiro, a gente se preocupa muito em ganhar dinheiro para ter uma vida confortável. A gente não se preocupa tanto em ganhar conhecimento para ter uma morte confortável. O apego é um dos problemas da morte, por exemplo. Se eu sou muito apegado aqui a tudo, eu vou morrer com mais dificuldades. Qualquer apego dificulta na hora da morte. Foi assim, informa Santo Agostinho, que eu me tornei um homem de bem. E é assim que devemos nos preparar para a grande passagem, para chegarmos de consciência tranquila e alma lavada ao outro lado da vida. O conhecimento da verdade por comunicações mediúnicas ou depoimentos de pessoas que passaram pelas experiências de quase morte, nos preparam para essa passagem. Como lidar com a própria morte e a morte do outro? Devemos considerar antes que pessoas morrem antes da hora por imprudência, má alimentação ou por maus hábitos comportamentais. Há males que vêm de fora para dentro, vícios, má alimentação, excesso de medicamentos ou de dentro para fora maledicência, raiva, ressentimento, intolerância, impaciência, ódio, vingança que atraem más influências espirituais que podem nos levar à depressão e também podem nos levar à morte antes da hora. Como lidar com a morte? Primeiro, a gente se preocupa muito em ganhar dinheiro para ter uma vida confortável. A gente não se preocupa tanto em ganhar conhecimento para ter uma morte confortável. O apego é um dos problemas da morte, por exemplo. Se eu sou muito apegado aqui a tudo, eu vou morrer com mais dificuldades. Qualquer apego dificulta na hora da morte. Agora, Alexandre Caldini fala sobre a morte de parentes. Como lidar com a morte do outro? Mesma coisa, o apego também é complicado. Você foi embora, me deixou aqui, minha vida agora fica complicada. Claro que a tristeza é compreensível, a surpresa é mais compreensível ainda. Do dia para a noite, aquela pessoa que estava comigo até agora não está mais. O vácuo da ausência é compreensível. Mas só isso? Quem disse que foi uma perda? Se a pessoa foi uma pessoa relevante, que fez boas coisas enquanto estava encarnada aqui, cumpriu seu papel, foi um ganho tremendo ter essa pessoa conosco aqui naquele momento. Ah, mas morreu cedo. O que quer dizer morrer cedo? Quanto que é cedo? 36 é cedo? 45 é cedo? 82 é cedo? Ou 12 é cedo? Não tem essa coisa de morrer cedo, morrer tarde. Porque a pessoa morre no tempo que ela precisar morrer. Ela vive o tempo que ela precisar viver. Não mais nem menos que isso. Sidney, também em se tratando de morte, há os casos que você disse aí, quando você falou da eutanásia, a pessoa já bem velhinha, da eutanásia não, da melhora da morte, a pessoa já bem velhinha, todos rezando para tentar segurar mais um pouco. E muito nos sensibiliza quando o desencarne é de crianças. A gente fica um pouco mais sensibilizado. Como a doutrina espírita nos explica a morte de crianças? Coincidentemente, Theo, quando eu estava conversando com esse meu amigo, cuja filha é médica, o maior problema para ela é consolar a família quando ocorre a morte de uma criança ou de um jovem. mas nada na vida deixe de ter a sua razão. Se estudar um pouquinho da doutrina espírita, vamos saber que alguns espíritos em certas vidas não cumprem totalmente o tempo que ele estava previsto, ele retorna às vezes numa outra vida para viver pouco tempo, para complementar esse tempo. ou então ocorre o desencarno de uma criança como para a provação dos pais. Nós vemos a criança como criança, não vemos o seu passado, não entendemos que ali está um espírito que está se desenvolvendo, mas que tem já uma bagagem anterior de outras vidas. E como que nós vamos saber exatamente o que é melhor para aquele espírito, os espíritos superiores sabem e como as crianças geralmente são dotadas de uma proteção especial da espiritualidade, aquela imagem do anjo da guarda acompanhando a criança para que ela não caia de um abismo, um anjo com asas, uma imagem que a gente via, desde criança, ela é real. Os espíritos dão uma proteção especial para a criança até mais ou menos os sete ou oito anos quando está se complementando o seu processo reencarnatório. E a partir dali, ela não tem mais a proteção? Tem, mas não é mais tão específica, tão próxima. O protetor espiritual pode ficar à distância, porque a partir dali, completou-se o processo de reencarnação e o mentor espiritual tem que deixar que o indivíduo comece a utilizar-se do seu livre-arbítrio para que ele possa ter os méritos das suas ações positivas como responder pelas ações negativas. Isso quer dizer, portanto, que quando ocorre a morte de uma criança, ainda que acidental, a espiritualidade já sabia, permitiu, concordou que aquilo acontecesse por razões que nós ainda não sabemos. Mas, em nome de Deus, esses espíritos superiores sabem para que o indivíduo, para que o espírito receba exatamente aquilo de que ele precisa para dar continuidade ao seu processo evolutivo. Você vai me perguntar a respeito, por exemplo, de recém-nascidos. No ano passado, minha filha, por questões do seu organismo mesmo, deu nascimento a um bebê com cinco meses de gestação. infelizmente, a criança permaneceu conosco apenas dez dias e partiu. Corajosamente, minha filha, dali a alguns meses, menos de seis meses, estava grávida novamente. Se ela fosse me perguntar, eu diria que ela deveria guardar mais tempo, mas ela mesma não percebeu que o seu organismo já estava em condições, o médico concordou e ela engravidou, ela tinha uma viagem para o exterior, pretendia engravidar quando voltasse, mas ao sair do Brasil ela já percebeu que estava grávida. Então, foi coisa da natureza mesmo. Pois bem, um mês atrás, mais ou menos, nasceu a nova filhinha dela e uma criatura linda, calma, maravilhosa, estava fazendo um grande bem para a minha filha, e eu, particularmente, palpite meu, tenho certeza de que foi aquela criança que não pôde vingar no primeiro momento, mas agora com outros cuidados, com outras providências, o mesmo espírito voltou e nasceu e está fazendo a alegria dessa minha filha. É mais uma netinha na minha família. Os espíritos maus aproximam-se das chagas da alma, assim como as moscas são atraídas pelas chagas do corpo. São Bartolomeu costumava aconselhar que devemos sempre desenvolver uma atividade útil para que o diabo nos encontre trabalhando. Todas as religiões admitem a sobrevivência da alma. E o espiritismo? As religiões admitem somente a sobrevivência. O espiritismo mostra a continuidade da evolução do ser em esferas diferentes da Terra. E o mal? Será punido além da vida? Sim, dizem as religiões. O mal será punido além do sepulcro. Vem o espiritismo e diz que todo delito realmente exige resgate. mas inferno é o remorso na consciência culpada. E voltaremos à Terra tantas vezes quantas forem necessárias para purgar os nossos defeitos, os nossos males e assim galgar novos rumos na esfera da espiritualidade. Os bons irão para o céu? As religiões dizem que sim, que o céu é uma instância de alegria perene. Vem o espiritismo e nos diz que a felicidade suprema é daquele que sublimou a si mesmo. Mostra que os heróis da virtude não se mobilizam, sempre voltam para socorrer os irmãos da humanidade que às vezes estão situados na sombra. Mas as informações vindas dos mortos são dignas de crédito? nos depoimentos anotados pelo Dr. Raymond Moore Jr., essas mesmas informações são narradas por vivos que morreram e voltaram para contar a sua experiência. Vejamos esta ilustração por intermédio de uma entrevista de quem viveu pessoalmente uma experiência de quase morte. Eben Alexander é um neurocirurgião professor de Harvard que descreveu sua própria experiência de quase morte. Homem realizado, famoso e de grande consideração no meio científico americano, não teria qualquer motivo para inventar uma história fantástica se ela não fosse real. Escreveu o livro Uma Prova do Céu, ficou em coma e voltou revelando que esteve no paraíso pois passou uma semana lá. Vejamos esta sequência de imagens com a experiência do Dr. Eben Alexander. Agora o Fantástico conta uma história do além. Um neurocirurgião americano nunca acreditou em vida após a morte até passar por uma experiência dramática. Pois é, ele entrou em coma profundo daí teve visões de uma espécie de paraíso e quando voltou estava convencido de que existe vida do outro lado. O que existe depois que a vida acaba? Para o neurocirurgião Alexander Eben a morte sempre significou o fim de tudo. Ele entende do assunto. Foi professor da Escola de Medicina de Harvard nos Estados Unidos e há mais de 25 anos estuda o cérebro. Sempre tinha uma explicação científica para os relatos dos pacientes que voltavam do coma com histórias de jornadas fora do corpo para lugares desconhecidos. Até que ele próprio vivenciou uma delas e agora afirma existe vida após a morte. 10 de novembro de 2008 o doutor Alexander é levado às pressas para o hospital com fortes dores de cabeça. Ao chegar lá é imediatamente internado na UTI em poucas horas já estava em coma profundo. Ele havia contraído uma forma rara de meningite. Quando o doutor Alexander entrou no hospital os médicos disseram à família que a possibilidade dele sobreviver seria muito baixa. Ele ficou em coma profundo por sete dias e foi durante esse período que o doutor Alexander afirma ter tido a experiência mais fantástica que um ser humano não pode ter. Na jornada que eu tive não existia corpo apenas a minha consciência diz o médico meu cérebro não funcionava eu não me lembrava de nada da minha vida pessoal meus filhos ou quem eu era. Ele escreveu um livro para relatar a sua experiência de quase morte e conta que primeiro foi levado para um ambiente escuro lamacento em seguida chegou a um lugar bonito e tranquilo um vale extenso muito verde cheio de flores e repleto de borboletas diz ele ali também estava um espírito lindo uma mulher com uma roupa simples e com asas ela me disse você vai ser amado para sempre não há nada a temer nós vamos cuidar de você esse pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora participa do maior estudo mundial já feito sobre as experiências de quase morte os estudos mostram que apenas 10% uma em cada 10 pessoas tiveram uma ressuscitação bem sucedida relatam a experiência de quase morte os pacientes que vivenciaram a experiência de quase morte tendem a ter ao longo do tempo por exemplo aumento da satisfação com a vida tendem a ter diminuição do medo da morte maior apreciação da espiritualidade maior apreciação da natureza narra antiga lenda árabe que um rabi religioso dedicado vivia muito feliz com a sua família esposa admirável e dois filhos maravilhosos certa vez por imperativos da religião o rabi empreendeu longa viagem ausentando-se do lar por vários dias no período em que estava ausente um grave acidente provocou a morte dos dois filhos amados a mãezinha sentiu o coração dilacerado de dor no entanto por ser uma mulher forte sustentada pela fé e pela confiança em Deus suportou o choque com bravura todavia uma preocupação levinha a mente como dar ao esposo a triste notícia sabendo portador de insuficiência cardíaca temia que não suportasse tamanha comoção lembrou-se de fazer uma prece rogou a Deus auxílio e inspiração para resolver a difícil questão alguns dias depois no final de tarde o rabi retornou ao lar abraçou longamente a esposa e perguntou pelos filhos ela disse que ele não se preocupasse que tomasse o seu banho e logo depois ela lhe falaria dos moços minutos depois estavam sentados à mesa a esposa lhe perguntou sobre a viagem e logo lhe perguntou novamente pelos filhos ela numa atitude um tanto embaraçada respondeu ao marido deixe os filhos primeiro quero que me ajude a resolver um problema que considero grave o marido já um pouco preocupado perguntou o que aconteceu notei realmente que você está abatida fale resolveremos juntos com a ajuda de Deus enquanto você esteve ausente um amigo nosso visitou-me e deixou duas joias de valor incalculável para que eu as guardasse são joias muito preciosas jamais vi algo tão belo e o problema é esse ele vem buscá-las e eu não estou disposta a devolvê-las pois já me afeiçoei a elas o que você me diz ora mulher não estou entendendo o seu comportamento você nunca cultivou vaidades porque isso agora é que eu nunca havia visto joias assim tão maravilhosas podem até ser mas não lhe pertencem terá que devolvê-las mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las vamos devolvê-las eu ajudarei iremos juntos devolvê-las hoje mesmo pois bem meu querido seja feita a sua vontade o tesouro será devolvido na verdade isso já foi feito as joias preciosas eram nossos filhos Deus os confiou a nossa guarda e durante a sua viagem veio buscá-los eles se foram o rabi compreendeu a mensagem abraçou a esposa e juntos derramaram grossas lágrimas sem revolta nem desespero os filhos são quais joias preciosas que o criador nos confia a fim de que os ajudemos a borilar-se não percamos a oportunidade de auxiliá-los no cultivo das mais nobres virtudes assim quando tivermos que devolvê-los a Deus posso estar ainda mais belos e mais valiosos fiquemos com essa interessante experiência denominada quatro meses chegando de uma das dezenas de consultas médicas que já fizeram uma senhora disse aos familiares eu sinto que me resta pouco tempo diante dos olhares ansiosos ela continuou sou portadora de uma moléstia incurável minha previsão de vida é de quatro meses a senhora fala isso com essa tranquilidade ora eu tenho um bom tempo para fazer tudo o que já devia ter feito há muito tempo estou me livrando das sujeiras que guardei do passado pensarei naqueles que já me magoaram e com sinceridade eu os perdoarei a cada dia que passar farei pelo menos uma boa ação quando eu fechar os olhos para nunca mais abri-los eu terei feito no mínimo 120 boas ações ela iria tornar-se uma pessoa totalmente diferente do que fora e em apenas quatro meses conseguiu cumprir a sua missão plenamente o mais curioso dessa história é que após a notícia dada aos familiares ela viveu mais 23 anos curou a própria alma e a sua moléstia desapareceu ela morreu de velhice Sidney para encerrar eu tenho aqui uma pergunta o que nós vamos sentir no momento da nossa morte eu acabei de fazer um estudo com o livro do doutor Raimund Mood Jr em que ele analisa aí centenas de casos de indivíduos que morreram e voltaram para contar sua história nas chamadas experiências de quase morte aquele médico que sempre comentamos nas nossas conversas até o doutor Eben Alexander não tem religião nenhuma mas um homem bom morreu passou uma semana naquilo que ele chamou de paraíso e voltou contando a sua história então são histórias assim agradáveis inclusive depoimentos de pessoas que quando estão lá elas não querem voltar só voltam por amor à família aos filhos porque tem uma tarefa a executar então os relatos que nós temos são de situações bem agradáveis exceto o caso dos suicidas suicidas realmente quando a pessoa tenta o suicídio ela volta contando num relato assim de horror tanto esses relatos de experiência de quase morte como o relato fidedigno que vem da fonte como é que você faz para saber como é um país que você não conhece você vai conversar com quem mora lá o espiritismo conversou com quem já havia morrido e voltaram pelas vias mediúnicas para contar as suas histórias e a proporção é a seguinte dependendo do tipo de vida que você teve você vai ser bem recebido uma situação agradável desligamento não vai ter mais dores necessidades vai ser abraçado pelos familiares vai ser conduzido para as escolas da espiritualidade onde você vai fazer uma reflexão uma reciclagem da sua vida vai ter acesso a algumas vidas anteriores para dali uns 100 200 anos você tornar a encarnar aproveitando o melhor possível a nova vida então os relatos que temos da espiritualidade são bons proporcionalmente ao bem que você fez para você para o seu corpo e para a humanidade e também é proporcionalmente negativo aqueles que fizeram mau uso do seu corpo que fizeram mal para as pessoas desrespeitaram a sua posição de político governador administrador de pessoa muito rica que só pensava na sua família não pensava em outros pobres pessoas que usaram do dinheiro público em detrimento da saúde da segurança da educação da cultura de outras pessoas todos nós vamos responder por aquilo que fizemos aqui na terra tanto sob o aspecto positivo como negativo mas os relatos normalmente são bem agradáveis e nós temos sempre 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 haver alguém à nossa espera mesmo que a gente não acredite muito nisso André Luiz por exemplo disse que ele chegou lá não viu ninguém depois de quase oito anos de umbral que é uma espécie de purgatória espírita que ele descobriu que a sua mãe havia mandado Lísias e Clarencio para recebê-lo mas ele não tinha condição de vê-los estavam ali o tempo todo mas ele não tinha vamos dizer discernimento a sua visão não estava bastante clara ainda os seus sentimentos não permitiam que ele se elevasse para ver os seus anfitriões aqueles que tinham vindo buscá-lo eu espero até o que tanto eu como você possamos continuar trabalhando fazendo o melhor possível para os nossos familiares para o nosso planeta e que nós possamos merecer eu da minha parte espero que eu possa encontrar minha mãe meu pai meus avós e que eles possam me conduzir para a continuidade do processo porque eu entendo que eu estou aqui na terra atualmente em uma situação muito boa Deus me permite que eu trabalhe que eu auxilie que eu ajude que eu participe e eu quero ver se Deus me permite que eu dê continuidade a esse processo Sidney chegamos ao final dessa nossa palestra morte uma nova visão e a morte que é um assunto que gera muita discussão gera muito medo gera muitos traumas até em muitas gente muitas pessoas e eu gostaria que na sequência você já se despedisse dos nossos amigos eu quero agradecer aqui a sua participação agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar comparecendo e estar ajudando você na divulgação da doutrina espírita e falando desse assunto muito interessante levando em consideração que nós fizemos aqui aquelas perguntas que são as que mais geram dúvidas, medos e discussões nas pessoas e a pergunta para encerrar esse nosso bate-papo é a seguinte nós devemos ter medo da morte, Sidney? o homem tem medo do desconhecido e mesmo o espírita eu brincava com o Richard se ele tinha medo da morte eu falava medo eu não tenho mas eu gostaria de ficar um pouco mais aqui sim então eu acho que ele não tinha medo não o que ele tinha era bastante serenidade e vontade como eu tenho de trabalhar mais um pouco aqui porque Deus me deu condições excepcionais de trabalho aqui na terra tanto sobre o aspecto material como sobre o aspecto espiritual mas eu acho até o acho ou não tenho certeza de que quanto mais nós respeitarmos o nosso corpo a nossa família o nosso país o nosso planeta melhores melhores serão as condições para fazermos a grande transição que a gente se prepara muito para uma viagem para o exterior com passaporte dinheiro roupas alimento hotel transfers mas muitos mas muitos de nós não nos preparamos adequadamente para a morte entendo como você sempre cita santo agostinho que a cada noite devemos fazer um reexame pessoal perguntando para nós mesmos num balanço diário alguma coisa que eu fiz no dia de hoje da qual eu tenho que me vergonhar já tem sim alguma coisa que eu tenho que melhorar então a cada dia que passa Deus nos dá uma nova chance de nós irmos abandonando alguns hábitos perniciosos que às vezes trazemos em vidas passadas e se nós agirmos desta forma a cada dia que passa daqui a pouco a gente vai dizer assim com consciência muito tranquila dizendo graças a Deus não estou me lembrando de nada da qual eu tenho que me vergonhar eu tenho a impressão Théo de que esse é o melhor preparo a melhor educação para a morte espero que esse trabalho possa lhe trazer algum esclarecimento e consolo de forma que todos nós possamos ter uma nova visão a respeito da morte que Jesus nos abençoe da morte eu tenho que vergonha Legenda Adriana Zanotto